Olá, aqui é Jefferson Pérez e bem-vindo ao Sexta nos Trilhos, a sua dose semanal de inspiração. E aí, Mr. Edward, tudo tranquilo, na paz e nos trilhos? Tudo na paz, com a locomotiva ali nos trilhos e monitorando o tempo todo, porque vigiar é necessário. Então tá bom, então vamos lá. A nossa frase de hoje, a frase é a seguinte. A coragem é a qualidade mais importante dos seres humanos, pois é ela que abre espaço para todas as outras. Winston Churchill. E aí, Edward? Ah, meu compatriota Winston Churchill, né? Ou não? Agora me confundi aqui. Ah, o Churchill, ele é inglês, não é? Ele é inglês, né? Então não é meu compatriota, não. Não, você é americano? Eu sou americano. Mas tudo bem, é uma pátria-mãe, né? Para os americanos. Mas eu concordo, claro, com ele, porque assim, quando a gente sente medo, a única forma de combater o medo é tendo coragem. Porque não existe não existir medo, não existe quem não tenha medo. E assim, grandes palestrantes sentem frio na barriga na hora de fazer uma palestra. Artistas famosos aí sentem medo na hora de entrar no palco e fazer aquele show. Eles têm medo, mas eles desenvolveram o músculo da coragem para estar ali sempre. Então, basicamente, é isso. Não devemos combater o medo ou apagar o medo. Não, ele vai estar ali com a gente, mas com a coragem você vai deixar ele sob controle. E a coragem, ela se sobrepõe ao medo. Faz com medo mesmo. Usa a coragem e vai em frente. Aí, com isso, você desenterra aqueles sonhos que estão parados porque você não iniciou, porque você acha que talvez não esteja preparado, porque não é o momento. Ou talvez quando você tiver isso ou tiver aquilo, você faz. Será que tudo isso não é uma conversa do medo para impedir que você tome a coragem e inicie o projeto? Então, é isso aí. Então, vamos desenvolver a coragem. É, muito bem, Edward, porque a coragem não é a ausência do medo. O medo vai sempre existir. Mas a coragem é dar o passo mesmo com o medo. E essa é a reflexão que fica para a gente aí. E você já pensou em buscar uma qualificação para se tornar um coach? Pois eu tenho uma novidade sensacional. O meu amigo Paulo Marti resolveu sortear uma bolsa com 70% de desconto para você fazer a sua formação em Life and Professional Coaching com física quântica, programação neurolinguística e psicologia positiva na Coaching Brasil, a formação mais completa da América Latina. O curso é ministrado pela Master Coach Gidrosdeck e pelo próprio Paulo com a proposta de desenvolver você de forma pessoal e profissional. A partir do aprendizado profundo na aplicação das técnicas e ferramentas mais avançadas, você se torna um verdadeiro coach lendário. Basta para participar enviar um oi no WhatsApp 419-9244-748. Diga que você ouviu o podcast Vira nos Trilhos e gostaria de participar desse sorteio extraordinário. Ou seja, você pode ser sorteado com uma bolsa de até 70% de desconto para fazer sua formação completa e receber a sua certificação em Coaching. Depois que você enviar a mensagem no WhatsApp, eu vou repetir a 419-9244-748, você vai receber mais informações sobre como ter acesso a essa oportunidade e quando será o sorteio. E eu aqui quero agradecer imensamente a Coaching Brasil por estar patrocinando e apoiando o podcast Vida nos Trilhos. Sexta nos Trilhos é a sua dose semanal de inspiração. Se você está inspirado em alcançar uma grande meta na sua vida, inscreva-se em nosso webinário sobre como atingir resultados extraordinários em apenas 90 dias. É um método para colocar suas metas nos trilhos. Acesse vidanostrilhos.com.br barra webinário. Outro recado rápido. Se você pensa em lançar um podcast, teremos um webinário gratuito sobre como criar, produzir e divulgar o seu podcast em menos de 90 dias. Acesse escoladopodcast.com barra webinário. Iremos revelar o que você precisa fazer para criar, estruturar e, enfim, lançar o seu podcast em menos de 90 dias. Acesse escoladopodcast.com barra webinário. E se você gostou do nosso podcast, divulgue esse trabalho sobre desenvolvimento pessoal e alta performance e ajude outras pessoas a colocar suas vidas nos trilhos. Para receber por WhatsApp, acesse vidanostrilhos.com.br barra celular.